Vou dar uma pequena demonstração do que é um governo de esquerda. Independentemente da sua vertente. Ah, é radical, não é socialista, é progressista, é moderado, não importa. O governo de esquerda representa o caos, representa o retrocesso. E muito ao contrário do que dizem aí. Na Argentina, moradores argentinos, cara, estão desenterrando carne estragada, carne em prova para o consumo, ou seja, carne podre para se alimentar. Aí você fala assim, não, mas, poxa, mas isso é quando a pandemia acontece no mundo todo. Sim, a pandemia agrava isso aí. Mas vou mostrar, no decorrer desse vídeo, logo em seguida, quais são as prioridades desse governo socialista, no caso aqui, Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Vou mostrar quais as prioridades. Enquanto a população argentina está necessitando de alimentos, enterrando carne em prova, o governo socialista, o governo esquerdista, está preocupado com outras coisas, por exemplo, implementar a agenda globalista. Olha só o que diz aí essa manchete. Senteiro de comer, morador de Porto Iguaçu, cavam para pegar 1.200 caixas de frango descartado por órgão sanitário. Porque essas caixas de frango, ela foi descartada porque, digamos assim, a vigilância sanitária da Argentina achou irregularidade. Então, mandou enterrar essas caixas, descartar. A população, você não teve que comer, foi lá e desenterrou. Então, a população, você percebe que, mesmo com risco de ter uma contaminação, contaminação, para estragar a população, por falta de opção, por falta de dinheiro, de comida na mesa, foi lá e pegou essas caixas estragadas, mesmo estragadas. Aí, eu vou mostrar para você aqui quais são as preocupações de um governo de esquerda. Olha só. Esse aqui, Argentina. Projeto de Imposto sobre Grandes Fortunas avança no rumo do leste. Então, você percebe que o interesse deles é outro. É taxar o problema da desigualdade social, da fome e tudo que acontece. Mal serviço público. Não é culpa dos governantes, não é culpa dos corruptos, não é culpa das suas ideias translocadas. E é culpa dos empresários. Então, a ideia, a prioridade, não é acabar com a fome. Não é verificar por que a população está desenterrando carne de estragada. É taxado da infortuna. Fernandes apresenta o propósito de legalização do aborto na Argentina. Então, as pessoas passando fome nessa cidade, se querendo derrubar carne podre. E Fernandes, Alberto Fernandes, está preocupado em propor, então, para legalizar o aborto. Olha só a prioridade dessas pessoas. Taxar a grande fortuna. Então, o problema da desigualdade toda não é a corrupção, não são os políticos mesmo, não são as leis. São os empresários que geram emprego para essas pessoas. A legalização do aborto vai resolver, então, o problema social, que estão do fala. Vai resolver o problema de racismo, homofobia. Vai resolver tudo. Só em propor essas agendas globalistas. Olha só, a Argentina legaliza autocultivo de maconha para uso medicinal. Olha só a prioridade desses governos. Outro aqui. Fernandes quer acompanhar Evo Morales, o índio cocaleiro, na posse de Luiz Arce na Argentina. Luiz Arce é o novo presidente da Bolívia. Que o pessoal lá, realmente, assim como na Argentina, seguiu o mesmo lado da Argentina. A Argentina tinha o Macri, que se dizia que o Macri é um capitalista, ultra direitista. Não. O Macri, no máximo, ele é um cara de centro. Só que o Macri não conseguiu segurar a bola, não conseguiu, segurou o Rojão, deu no que deu. Caiu no desgosto dos argentinos. Os argentinos vão resolver votar, então, votar Cristina Kirschi no poder. Cristina Kirschi é vice do Fernandes. Só que todos nós sabemos que o Fernandes nada mais é do que o porte da Cristina. Então, as pessoas resolveram votar Cristina Kirschi. Na Bolívia, tiraram, então, o índio cocaleiro. Depois de pressão, depois do exército, também tomou posição a favor da população. Aí, eu pensei, a população agora vai colocar um cara no mínimo, no mínimo, de centro, né? De centro para a direita, para ver se dá o up, para ver se muda. Experimentar outros horizontes. Aconteceu, na Bolívia, elegeu o tal do Arce, Luiz Arce. Mesmo partido do Evo Morales, o índio cocaleiro, e que foi ministro, colaborador do Evo Morales. Mas, voltando à questão da Argentina, é para você ver como é o governo de esquerda. A preocupação deles é implementar a agenda, a bortiça, fazer isso como plano de governo. Como se isso tivesse uma prioridade de mudar a desigualdade social. Ou seja, ceifar a vida de um ser humano dentro da barriga de outro ser humano. É uma prioridade para o seu governo. Legalizar a marvada, o alfacin. E o que mais que eu falei aqui? Deixa eu dar uma olhada. E taxar, faltando dentro de outras agendas, tá? Questão de meio ambiente, de plantinha, você não pode usar mais canudinho de plástico, você não pode usar mais sacolinha plástica, você agora tem que comprar a sua própria sacola biodegradável, ou levar essa sacola de casa. Essas agendas fúteis, que não levam nada a lugar nenhum, é que eles querem. E pior, muitas pessoas compram essa ideia. E por falar nisso, para finalizar, uma coisa. Isso serve de exemplo para Porto Alegre, tá? Porto Alegre, com Manuela D'Ávila, depois eu acho que vou fazer um vídeo rapidamente, depois na sequência desse. E também em São Paulo, dentro de outra cidade. Mas em especial, Porto Alegre e também São Paulo, que é muito, presta muita atenção. Você tem duas escolhas. Em Rio Grande do Sul, entra PMDB, de Temer, que não é boa coisa, e Cunha, né? E PCdoB, Manuela D'Ávila. Em São Paulo, você tem PSDB, ditadória, traidor, com covas. Do outro lado, você tem o Guilherme Boulos, com invasor de casas. Um instigador, sem casa, incendiário, que faz, coloca fogo em pneus, instiga pessoas a tocar fogo em pneus na rua. Tem duas opções. Já disse, se eu fosse votar em São Paulo e em Porto Alegre, eu votaria em São Paulo, no Bruno Covas, e Rio Grande do Sul, no Sebastião. Infelizmente, como diz uma pessoa que comentou, vomitaria primeiro, vomitaria tudo o que tivesse, e lá na urna, digitar o 15 e o 45 de São Paulo. Beleza? Fica por aqui, já já eu volto com um novo vídeo pra você. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.